Salve, salve, rapaziada, toma aí pra nem ser mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo se inscrevendo no canal, fortalece nós aí, demorou, Kant lançou, Nog, Spinardi, mano, deve tá paulada, bora ver como foi no carro, sem mais delongas, segue o beat, mano, click, clack, boom! Quero ver, mano, speed flow, três flows sinistros. Se eu falar disso, mano, eu não minto, seu pedido de desculpa eu brindo, pronto, tonto, não gostou do fácil, desabafa com o meu pinto, sinceramente eu dropei um quarto e Fernanda é meu quinto, pode pá, faço vodka, adivinho tinto, saio de AK, só de H, procurando um lugar confortável, onde eu consiga ser extinto. Se eu falar disso, 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 se eu falar É pra vim sem dó, entende, ó É tipo dar um gole em um copo de serol Perigoso, tipo dar uma arma de paintball Pro macaco depois dele beber sem seis col Se eu contar a minha história Eu vou te falar que eu tô no auge agora É a minha memória Tem coisa que se eu me deixar levar Só de pensar assim que o diabo já gosta Seu antigo, espírculo lá, pilula, etc, etc Tudo aquilo quer se alterar Depois chega a noite, eu sei que tiver a cara da sua mãe falando Meu filho, como é que cê tá? A polícia cê vai detestar Cê vai ter que esconder pra não detectar Ou vai ser que dinheirinho cê vai ter que tentar Depois morrer cê não deve pecar Meu Deus, graças a Deus Eu sobrevivi no auge dos meus Vim fiti, perando a UD E ela sabe que me deixa firme Quando ela tira o biquíni Parece cena de filme Quando ela rebola a bunda Não para, se não deprime Trepa, bom filha da puta Trepa, 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 trepa Que o filha da puta Doente é o vício, vai rolar Fica maluco e fazer rap Tá difícil, passa cima de segunda E avisa lá pros seus amigos Dessa cima, vagabunda Se quiser arrumar comida Tipo, isso é impossível Na, 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 máquina dos versos É o seu animal Ó, 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 ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Pinar já fica por último Pra vim ter uma pedrada Clic, clac, boom Olha, último da música de novo Conta a novidade Quem ouve, né, plume Pra falar a verdade Na habilidade de rádio Que ela vem de caridade Na cidade Quando o Advo te fala da verdade, sabe Também a gente confessa Que eu tô velho e tu não ouvi Mano, tô de cara Que tu tá de cara Pra que tá tadinho Vai dar merda, pode falar Falo que é ultrapassado Canta Speed Flow Mas não é bem assim Porque é ultrapassado Eu ouvi na sua letra De novo e de novo Só fala de ler Louco, de fato Com a capa do mago Eu ouzeita falava Pra fazer dinheiro Só se infelicinador Agora cê sabe Por que que eu prefiro Oceitar o amor Toma o colinho do veneno Que o piso do corpo Te serve na fala Problema bateu Tem pente do galdo O problema é de afirmo Que o verbo endopula na tola Funk, peguei Me fã que o presidente Que fosse dotado Enfia as panelas na rala Hoje meu terno tá caro Mas plantei a cana Com terno de palha Rai em cais Flu, rap é raridade Muitos homens tiram essa verdade Coitado, cê sabe Cabeça vazia Oficina do Bolsonaro O tempo que me esconde Se não me enlava Sou capricórnio Eu não tome Minha pergunta tá praticada E mata de gala Se não tá ligado Eu não tava na fase Sem falar agora O moleque Se esplendem Sobunda as palavras Meu truco Não chame de sujo Não chame de sujo Quem é destrapava Com a mão na lama Que se foda Só fama Cê que marcava Eu nunca te fez Bom marinheiro Amigo Caminha da conta Cê pode pá Nunca te fez andarilho Que o cê nem viu Quem clac bom Desvio Nenhum viu Aê na moral Sinistro neguinho Aê curtiu Se inscreve no canal Fortalece nós E até o próximo vídeo E boa pô Aê Tchau